Mais um dia intenso, hein? Intenso. Valezinho hoje, para a Iba do Sul. Salve rapaziada, estou muito animado, e hoje é dia de rolê, intenso, estou com meu amigo Erlon, e nós vamos andar de BMX hoje, será um dia muito produtivo, estou de volta, cabeludo agora, nova fase, ainda estou com o joelho lesionado, mas está ficando forte, vai segurar. O doutor já deu uma mara de licença para poder andar. O doutor liberou, não tem nem o que falar, estou nem feliz, né? Então se o profissional está falando que eu posso andar, vamos seguir adiante, com os treinos, com os vídeos intensos, e vamos começar agora com uma esticada aqui. Um braço sonho, rapaziada. Não dá não. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vamos intenso hoje, ficar forte moleque, bora treinar mano, bora ser bom mano, vamos ser intenso rapaz, bora, bora meu irmão, bora. Fica forte, o ligamento segurado, bora, 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 bora. Um. Uh. Uh. Vamos lá. É disso que o povo gosta. É disso que o povo quer. Respira fundo. Respira só profunda. Ritmo constante. Pedalando e deslizando. Estou aqui na loja do parceiro André Capeta. Trabalho aqui na oficina Master Byte. Pemex da cidade. O pioneiro do meu mestre da cidade. O seu ambiente natural de trabalho. É isso aí, mulher. Melhor que o espião. Byte Live. Tá ligado? E a rapaziada aí, né? Eu acho que eu vou até deixar o seu amigo. A minha wife disse que eu não sei o que dá. Coste Byte, irmã. Olha a Cadeia Gazinha, né? E que Byte é o meu mestre? Eu não vi esse milhão. Felicidade. É. Eu não vi esse milhão. Eu não vi esse milhão. Eu não vi esse milhão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.